Oi, eu sou o Alie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu fiz tudo errado, eu fiz assim, aí o vídeo eu fiz assim, isso aqui é quando eu falo Alie, meu Deus, eu tô muito louco E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slime Rancher, no último episódio a gente criou dois oases, a gente criou esse daqui e criou um ali no lado ali, velho E também o que rendeu pra gente, mosaico slimes, né, a gente tá aqui com mosaico slime na mão, temos quatro mosaicos na mão, né meu amigo E nesse episódio, eu já vou pegar um quinto aqui, mano, eu vou pegar um quinto aqui que eu vou guardar esses slime mosaico na minha casa, velho Eu vou guardar eles lá mesmo assim, tá ligado, é capaz de eu nem misturar eles, porque eles são incríveis E nesse episódio, eu quero continuar fazendo esses bagulho aqui que eu fiz no deserto, por causa que tá bugando aqui a textura legal, né querido Olha isso, olha esse bug de textura, que que é isso aqui meu amigo, o que que tá dando aqui? Não, tá tudo normal, acredito, né? Custa, tá tudo na boa, por que que tá dando esses bugs de textura? Ih, não sei, não sei, não sei o que que tá acontecendo, gente Vamos dar uma olhada aqui, velho, que eu tenho que abrir mais um lugarzinho daquele com água, pra gente poder transformar outras coisas aqui, velho A gente vai precisar de rock, é só rock? Acho que é só rock Um, dois, talvez tenha um terceiro aqui embaixo Não, aqui embaixo é a água Aqui embaixo é definitivamente a água Tá, tem um ali em cima Eu caí aqui, né? Olha só que incrível Tem um ali em cima, tem um aqui embaixo E a gente precisa encontrar o terceiro Hum, cadê o terceiro? Ah, tá aqui, tá aqui, achei, tá ali atrás da escada Ok, a gente vai precisar de rock, rock plot, né? É o famoso plot dos slimes de pedra Pra gente poder abrir isso aqui, né, velho? Pra gente poder transformar essas outras coisas aqui Tem algum lugar aqui, visível, por aqui, assim Que eu faça aí? Não, acho que é só lá dentro mesmo Acho que é só lá dentro mesmo É, enfim Vamos pra casa Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que tem esse local aberto aqui Vamos largar eles Mano, de onde é que você surgiu, mano? Teve um que ficou aqui dentro e eu não vi, velho Meu Deus, eu sou meio cego Ele fica invisível, tá? Eu tenho uma desculpa pra dar Vai ali pra dentro, meu amigo Vai pra ali É isso aí Deixa eu jogar algumas galinhas ali dentro Isso aqui é uma? Não Eu tô confundindo legal aqui, né? Deixa eu jogar umas galinhas ali dentro, velho Só algumas, eu não vou jogar muita Aqui, pronto, assim tá bom Cinco Nossa, se bem que não, né? Eles estão em mais Então vai dar uma treta se eu jogar pouco, velho Vou jogar essa aqui pra lá Cadê aqui? Aqui tem mais uma Sete Eu preciso de mais uma só Só mais uma galinha aqui Boa Vamos jogar mais duas de brinde Três de brinde, pronto Todo mundo agora tem comida Aí, olha Pronto Algum deles deve ter fugido? Deve Eu tô me importando pra isso agora? Não, nem um pouco Eu vou lá Eu vou levar o mosaico pra lá Né? Vamos primeiramente fazer as coisas desde o início Vamos levar o mosaico Botar o mosaico aqui dentro Aqui Boa A gente temos A gente temos o mosaico Nossa, o inglês tá O inglês tá certo Tô falando tudo certo Deixa eu dormir até amanhã Só pra, né? Só pra gente já começar tranquilamente Aqui, né, velho? Deixa eu ver se essa porra... Olha eles explodindo tudo aqui, mano O que que aconteceu com o meu computador que tá meio travado? Não sei Eu definitivamente não sei Eu quero ver se as coisas aqui tão meio lotadas Tão super lotadas Meu Deus, eu tenho que sempre lembrar de limpar essa coisa antes de tudo, tá ligado? Mas enfim Aqui tem o que a gente... Tá tudo muito bagunçado Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar isso aqui rapidamente, gente Porque tá tudo muito bagunçado, cara Não tem como trabalhar nisso aqui, mano Tá muito bagunçado Pera aí Vamos bagunçar, tá certo? Vamos arrumar isso aqui tudo Certinho, né? Ó, agora pelo menos tá funcionando Ele tá puxando as coisas Tá, ok, isso aí Eu sou obrigado a limpar isso aqui Eu não queria limpar em vídeo Mas eu esqueci De limpar fora do vídeo Então a gente limpa em vídeo mesmo É, mas é bom que a gente já viu o tanto de dinheiro Que a gente vai conseguir até e tal, tá ligado? Então vamos pegar isso aqui tudo Só pra começo de conversa Nossa, olha aqui Olha aqui Eu fazendo tudo errado aqui, né? Tá, pronto Eu sempre pego errado Vamos pegar isso aqui agora Boa Pegar tudo, né, meu amigo? Vamos lá rápido Um, dois, três Pronto Nossa, tô pegando tudo errado Não Não Aqui, pronto Cinquenta, cinquenta de cada Tá valendo Já vai dar uma grana legal A gente já pode vender isso daqui Vamos vender aqui tudo Só vamos deixar três rock plot Que é o que a gente vai precisar lá pro negócio, né, meu amigo? Aê Vamos deixar, vamos levar os fósforos aqui, né? Fósforo, fósforo É vagalume, né? É vagalume É vagalume Ponto de vagalume Simples assim Tá tudo meio travadinho hoje Eu não sei o que que tá acontecendo O computador tá pesado por algum motivo, velho Não sei o porquê Não sei o porquê A gente pode, na próxima a gente vai poder comprar um upgrade pro, pra minha caverna, velho Tá ok Return to Ranch Ok Eu liberei o Market Link Eu liberei novas cores Eu vi que eu liberei novas cores, meu amigo E agora temos cores mais legais Essa aqui eu quero colocar no meu VEC Essa aqui eu vou colocar em tudo, na verdade Porque essa daqui é legal Essa aqui eu gosto Que é preto com branco e verde, mano Se bem que a casa eu não gostei muito A casa a gente pode trocar pra cobalto de novo, mano A casa a gente deixa em cobalto Se bem que no tech também não ficou legal O tech a gente vai deixar com... Maidatron Que é o Rosinha Que fica legal Aí, ó Rosinha tá muito bem equilibrado esse daqui agora, né? Vocês tão percebendo o quão equilibrado que isso aqui tá? Não tão? Eu também não tô, velho Me desculpa aí, mano Tá ok Vamos fazer o seguinte Vamos rapidamente Voltar para lá Pra gente fazer o nosso trabalho, né? Só que é sempre... Eu tenho algum problema que eu entro no bagulho E eu já entro nele de novo, velho Meu Deus do céu Eu tenho problema com isso o tempo todo Tá ok Eu vou dar aquele simples cortezinho, né, velho Tramontina aqui Porque todo mundo sabe o tempo que vai demorar pra eu chegar lá, né? Então... Enfim Chegamos aqui Já vamos entrar nessa bagaça Vamos chegar lá onde a gente tem que chegar Que tem que encher o bagulho Nossa, o que que eu tô falando, mano? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos chegar lá É... Acho que aqui eu já liberei tudo possível com a água encantada Com a água antiga, né, meu amigo? A água anciana O cara fala tudo errado, né, velho? Acho que é a água antiga, sei lá Sei lá Não, ancient não é antiga Mas é alguma coisa Eu vou procurar depois Mas, né... Nossa, tinha rock aqui Eu podia simplesmente ter dado comida pra eles E pego o plot deles Eu fiz isso? Não Eu não fiz Enfim, né? Eu fui lá em casa Tá bom Foi bom Por causa que eu tive tempo de fazer as coisas De como limpar aquela bagaça toda Que tava toda suja Vamos botar aqui Aqui E... Ó, ó o tiro certeiro Nossa, velho Vocês tão falando com quem, mano? Aqui é profissional, velho Meu Deus do céu Eu tô fazendo tudo errado aqui, velho Deixa eu ir correndo Que eu acho que é mais fácil Aqui A gente já vem pra cá Já Ô, meu Deus do céu Eu tenho algum problema em acertar as coisas Pronto Vamos correr pra cá Já vamos tentar ser rápido, velho Vamos tentar ser rápido Vai Aqui Acerta Meu Deus Eu tô com problema Aí, acertei Tem mais alguma que tá faltando aqui? Nossa, não me diz que tem Vai ter... Nossa, talvez vai ter mais uma, velho Que eu esqueci Quer ver? Aqui em cima Aqui em cima eu tenho certeza que tem uma Exatamente Tá, a gente vai precisar pegar de novo a água Por causa que faltou ali, né, velho Faltou umazinha ali, né, velho Isso aí a gente não quer... Olha o monte de coisa Yey Eu amo mosaico, velho Eles são muito bonitinhos Nossa, vai chover fogo Hum Nunca é bom Nunca, nunca é bom Nossa, acabou meu boost Acabou meu boost Eu devia ter esperado Eu devia ter esperado Vai acabar meu boost Hum Agora será que vai acabar minha água até eu chegar lá, velho? Eu espero que não Eu espero realmente que não Isso, vamos correr agora Boa Nossa, vai dar de boa Vai dar de boa Vai dar de boa e já liberamos mais um aqui, ó É isso aí, meu amigo Está liberado Está liberado mais um aqui Ok, tá chovendo fogo E isso não é nem um pouco legal Mas eu vou aproveitar então E eu vou pegar eles Eles, eles Que eu tinha pego no outro episódio Só que eu tive que largar eles Por causa de uma coisa que eu tive que pegar Então vamos pegar aqui O máximo de Fire Slime Que a gente conseguir, velho A gente precisa de Fire Slime Para poder conseguir os potes Eu vou levar um mosaico comigo também Mas a gente está com pouco mosaico Está ok Já estou com dois Fire Slime Deixa eu dar uma olhada por aqui Para ver se a gente encontra Opa, aqui eu acho que eu vi um Aqui Boa Tem mais algum para cá Eu acho que eu vi um voando aqui Eu não vi Ou eu estou meio louco, eu acho Esse pau eu acho Eu aposto mais na minha loucura, mano Ali, ali que eu vi Ali que eu vi voando aqui, hein Eu vi Aqui Vem Aê, temos quatro Acho que quatro está bom Vou levar cinco Vou levar cinco Só para, né Só para ser rápido Só para ser pá, velho Só para ser pá, tá ligado Vamos vir para cá Boa Ok Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos largar esse mosaico Aqui dentro Junto com os amiguinhos dele Ok Eu ainda não dei comida para eles, né Mosaico comi o que mesmo? Eu esqueci, velho Comi vegetal Hum Isso é bom Porque a gente tem muito vegetal aqui Hum Eu vou dar de cenoura mesmo Vamos dar aqui a cenourinha, mano Porque eu não tenho a comida preferida do mosaico Então a gente vai, né Dar ali cenoura, velho Vamos pegar aqui tudo Ah, eu já peguei tudo possível Tá ok Vamos alimentar alguns mosaicos aqui Todo mundo come Aê Todo mundo come Aê Come lá Vamos lá jogar mais algumas aqui Aquele ali ainda está com fome Que eu estou vendo Tá ok Joguei algumas aqui Vamos guardar o resto aqui Eu não vou alimentar os outros por enquanto Porque eles já estão muito cheios de coisas E eu não quero, né Dar mais coisa para eles Vamos pegar esses plots aqui rapidamente, velho Caso que agora a gente já não precisa mais deles Vamos pegar aqui os Os do mosaico E vamos conseguir dinheiro Para a gente comprar um bagulho Para a gente conseguir colocar o foguinho, mano A gente precisa dele Deixa eu guardar isso aqui Guardar não Vender isso aqui, né Tá ok Acho que a gente já vai ter o dinheiro suficiente Quatro mil Eu não sei se quatro mil é o dinheiro suficiente Para conseguir o que eu quero Mas vamos ver Eu vou botar O primeiro slime que eu vou botar aqui dentro Véi Vamos ver Vamos pegar aqui Vamos botar um incinerator Ok Vamos botar um ash True True Sei lá Acho que é assim que se fala E agora para colocar os slimes aqui dentro Eu tenho que ser completamente Foda, tá ligado Por causa que se não eles quicam e saem Aê 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 Boa Agora eles já vão comendo aqui Toda essa cinza aqui E já vão me dando os portezinhos deles Que dá uma grana incrível Eu espero, né Se não der eu vou ficar bravo, véi E aí para poder alimentar eles É só eu queimar coisas Qualquer coisa que eu queimar naquela ali Vai virar cinza E eles vão poder comer, né Meu amigo Vamos só vender isso daqui rapidamente Só para ver aqui como é Como é que está a situação Ele estava quanto? Estava 62 Hum, está bom Estava um preço bom Mas gente, o nosso vídeo de hoje Ele vai ficar por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você não é inscrito E é isso Eu vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau